A adubação e calagem para culturas anuais foi o tema do seminário realizado nesta quinta-feira, 14 de julho, no município de Muro Eterno. Mais de 30 pessoas, em sua maioria produtores rurais, participaram do evento, promovido pela Imaterascar e Prefeitura, com apoio da Câmara de Vereadores. O palestrante foi o extensionista e engenheiro agrônomo da Imaterascar de Cochilha, Rafael Golarte Machado.